Meu coração bate no ritmo dos ponteiros de um velho relógio de parede. Ele parece um cão com sede e me olha o tempo inteiro. Ai de mim que tento evitar o derradeiro tic-tac deste precioso objeto do século passado que marca o tempo. Na verdade, o tempo inteiro é ele quem me olha com pesar e com paixão. Porque quando meu sangue parar de bombear meu coração, meus ponteiros pararão e eu deixarei de existir. Já ele, mesmo quando seus ponteiros não mais funcionarem, ainda poderá resistir por séculos. E não precisará mais ficar me lembrando que meu tempo está se esvaindo com água entre os dedos. Numa seca marcação rítmica que não cria segredos sobre o fim iminente da existência de seres que são muito mais efêmeros do que relógios piedosos.